Estamos com a Maria Cândida, que acabou de fazer o pronunciamento usando a Tribuna Livre e falou sobre o plano diretor. Maria, o que é que você falou sobre o plano diretor? Quais são as suas reclamações e reivindicações? É o seguinte, o plano diretor é a Constituição e publicidade. Lá tem a direção, para onde que vai, para onde que não vai. É isso aí, o plano diretor, é a rainha das notas, das relações, o tocável até certo ponto. Ele tem que ser feito junto com a comunidade, como foi. Foi feito um plano de comunidade, foi feito um plano diretor, o prefeito sancionou, os vereadores aprovaram, tudo bem, tudo bem, não, nem tanto. De repente, o prefeito olhou e o ordenador falou, não, tem um negócio aqui que eu não estou mostrando. É, sobre o negócio, e agora já são detalhes. Na rua de cangui, tem uma rua lá que, em pedaço lá, que era mãe de grande, e ele gostou, com o seu dia ele já perdeu, eu não sei se é verdade. Eu fui lá ver, juntou a pessoa, não me deixaram entrar para ver se era verdade ou não. Então, a gente está pedindo socorro aqui, mas não para acompanhá-los, porque no Ministério Público já entrou, meu advogado entrou, já recebeu um documento, está lá. Um plano diretor é intocável, a não ser que tivesse um plano municipal. Ele não fez a tempo, e também que fosse interesse público. Qual é o interesse público e mexer na rua da igreja, não, 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 não era. Se tivesse, talvez, deve ter algum interesse particular, que eu não conheço, não sei qual. Mas eu desconto isso. Maria, você falou também sobre a questão do terreno dos padres. Como é que foi a história do terreno dos padres? O negócio é esse aqui, o terreno tem anos que a comunidade do Monte Geral está guardando para fazer lá um complexo cultural, um teatro, por exemplo, uma biblioteca pública, uma sala de convenções, de reuniões, de tanta coisa que vai fazer. Mas ocorre que lá era uma utilidade do que estava para fazer lá. O prefeito atual foi quem fez essa inclinação lá, essa inclinação, essa deste pedia-palaveiro e que indicou lá para ser de interesse público. Mas ele mesmo já venceu, porque era um discípulo antes, valeu, acabou, está desprotegido agora. Há uma notícia de que estão querendo fazer lá, um restaurante, um mcdóbulo, um teatro, mas há também, é, estudo, por enquanto, são especulações. Mas o complexo cultural do terreno dos padres, que eles continuam na mente, nos sonhos e no interesse de uma boa parte da população de Divinópolis, que é uma cidade sem caráter. Nesse tipo, caráter político, não há ainda alguma coisa que nós entendemos. Ah, é uma cidade, digamos, ali, ela não é uma indica cultural, não é. Ela não é uma cidade agropecuária, não é, não é nada, é uma coisa esquisita. O serviço tem, sai bastante, vem ficar muito bom, mas é pouco, nós queremos mais. Maria, é outra situação que você está colocando, que você colocou, é a questão de ficarem alterando o plano diretor. E não pode, né? Definitivamente, é uma cláusula tétrea, até que haja um grande interesse particular e, ou até que um conselho de Divinópolis, bem melhor de fato. Não tinha conselho de Divinópolis, quando aqui foi aprovado. Isso aí, o conselho da cidade. O conselho da cidade, o conselho municipal, o conselho. O conselho, o conselho, o conselho, o conselho, o conselho, o conselho, ele arrumou o conselho para lá. Então, depois, então, para alterar, olha, bem, que faz uma tétrea, até que, um conselho, feito na época certa, sem ser escolhido a mesmo para fazer os caprichos ou os desejos de alguém, para ser chiquitismo, para interesse popular, só para ajudar o diagnóstolo, não vai.